Essa é a segunda parte do vídeo em que eu esclareço por que, no meu entender, o Iago Martins e o Dr. Daniel Wallace, por seguirem o texto crítico ou eclético de Nessel Island e das Sociedades Bíblicas Unidas, não creem que o texto do Novo Testamento foi preservado. Seguindo sua recomendação do Dr. Wallace, eu tive uma pista. Perceba o jogo de palavras. O Dr. Wallace afirma que a doutrina da preservação do texto caminha na esfera da teologia. Ele, contudo, defende a preservação do texto no âmbito das evidências, na esfera dos fatos. Eu não creio na doutrina da preservação das escrituras. Eu não acredito que existe uma doutrina da preservação das escrituras. Mas eu acredito que tem, então, uma quantidade exuberante de provas históricas para isto. Então, eu não preciso argumentar teologicamente. Eu argumento com base nas evidências. E isso é o que eu tenho feito com o Bart Ehrman quando eu o debato. Mas qual é o texto que o Dr. Wallace e que o Iago Martins seguem na esfera dos fatos? Eu não posso dizer exatamente o que a palavra de Deus diz em cada lugar. Nesse ponto, o Dr. Wallace disse que nem o número da besta ele tem certeza sobre qual é. Nós fizemos um vídeo para explicar que não temos dúvida. O número é 666. O que dizer sobre a passagem da mulher adúltera? De fato, esta é a minha passagem mais favorita que não pertence à Bíblia. Tem, então, um consenso amplo que a perícope não é autêntica. No terceiro domingo, nós pulamos João 7, 53 a 8, 11 e fomos logo para João 8, 12 e ninguém teve problema. A perícope da mulher adúltera quase que certamente não é autêntica. Ou seja, ele diz que não faz parte da Bíblia e até pulou na pregação dele. Se o nome disso não é rasgar a Bíblia, não é retirar versos inspirados, me corrijam, por favor. E é curioso que ele usa a palavra provavelmente, não é autêntico, mas ele mesmo retirou do texto. Então, o juízo de probabilidade dele é forte o suficiente para retirar os versos. Ora, nós já fizemos um vídeo aqui no canal que mostra que 85% dos manuscritos trazem esse verso e que existe uma relação de dependência sintática dos versos 1 a 11 do capítulo 8 com o verso 12 do capítulo 8. Já que Jesus estava ensinando, foi interrompido pelos fariseus trazendo a mulher adúltera, os fariseus saíram e Jesus prossegue ensinando. Outra passagem foi o final de Marcos. Perceba que embora o doutor Wallace diga que existam apenas dois manuscritos sem esses versos? De fato, só existem dois manuscritos gregos que não têm essa terminação longa. Ele tira os versos porque ele prefere tirar a harmonia do Novo Testamento. Isso é algo declarado. Ele utiliza a metodologia da leitura mais difícil. Lembra que falamos sobre as leituras mais difíceis? A leitura mais difícil entre esses dois é o final mais breve. Embora nós temos somente dois manuscritos gregos, eles são os manuscritos mais importantes. Nós fizemos um vídeo no canal que mostra que 99,9% dos manuscritos trazem esse final que eles chamam de longo. Ou seja, para eles, esses dois manuscritos são mais importantes que os 1.700 juntos. Isso é alegar a preservação com base nas evidências? Pelo menos 95% de todos os manuscritos, versões e dos pais da igreja têm esse final maior. Eu acredito que nós não temos versículos de 9 a 20 no Evangelho de Marcos. Eu acredito que esses versos foram acrescentados mais tarde. E sabe como que eles chegam a essas conclusões? Eles seguem os princípios que foram popularizados por Hort. Eles têm um princípio básico que manda escolher a variante que melhor explica o surgimento das outras. Analisar a intenção das pessoas é muito difícil. Mas os métodos que foram utilizados, como se verá, apontam para que os manuscritos mais antigos, principalmente o Codex B, sejam escolhidos como melhores. E o Codex B foi o manuscrito adotado por Hort. Então é muito estranho a metodologia deles protegerem justamente os manuscritos mais antigos. Então na nossa visão, a metodologia foi criada para que tudo convergisse, para que tudo resultasse na preferência dos manuscritos mais antigos, que são justamente os manuscritos que eles mais gostam. Devo lembrar que Hort não acreditava que Jesus era Deus, nem que a Bíblia era inspirada. Mas ainda assim, o entendimento dele domina os seminários teológicos, ainda que o nome dele seja omitido. Eles falam em evidência interna e externa. Subprincípios é o seguinte, é chamado de evidência interna. isso tem a ver com as possíveis mudanças que os escribas fizeram e aquilo que provavelmente os autores originais escreveram. Um dos princípios que geralmente segue é este aqui. A leitura mais difícil geralmente deve ser preferida. Ele diz aqui que os escribas tendiam a harmonizar os manuscritos. Então, para desfazer aquilo que os escribas fizeram indevidamente, eles têm de preferir os erros e as contradições na hora da definição do texto. Mas da onde eles tiraram isso? Da escola alexandrina de crítica textual. Mas lá eles trabalhavam com os manuscritos da Bíblia? Não! Eles trabalhavam com manuscritos seculares como o de Homero. Aí eles transportaram essas conclusões para os escribas do Novo Testamento. Mas se, hipoteticamente, as conclusões dessa escola alexandrina tivessem corretas, será que os escribas que copiaram o Novo Testamento teriam a mesma mentalidade? Um outro princípio é o seguinte. A leitura mais breve geralmente é para ser preferida. E por cerca de 14 séculos de cópias, A leitura mais curta deve ser preferida. Como ele gosta dos manuscritos mais antigos, que faltam muitos versos, aí ele alega que o texto cresceu, que o texto aumentou. Ou seja, como os manuscritos tardios têm mais versos, o texto aumentou e a culpa é do escriba. Aí ele faz uma piadinha que os escribas ganhavam, que eles recebiam pela quantidade de texto que eles copiavam. E se a piada colar, vira mais um argumento para se arrancar os versos da Bíblia. Então ele escolhe tirar palavras do Novo Testamento para ficar mais parecido com os manuscritos que foram achados no Egito. Em outras palavras, ele afirma que o Novo Testamento aumentou só porque os manuscritos do Egito, que são antigos, estão faltando versos. Então esses princípios precisam ser examinados em termos de intencionalidade. Se for possível ser explicado como uma mudança acidental, então neste caso, a leitura mais difícil e a leitura mais breve não deve ser preferida. Aí ele quer analisar a intenção do escriba e tudo se volta para os pouquíssimos manuscritos antigos. O estilo do autor a sintaxe, o vocabulário e o contexto também são evidências internas muito importantes. Aí ele mistura estilo de autor com gramática para reforçar o argumento. Então ele vai para o que ele chama de evidência externa. A segunda maior categoria de evidência é conhecida como evidência externa. Isso tem a ver então com os manuscritos, as versões e a patrística. Como ele diz que todos os manuscritos foram corrompidos, ele leva as pessoas a crerem que não há manuscritos perfeitos para vários livros do Novo Testamento. Em outras palavras, todos os manuscritos foram corrompidos. Eles não foram igualmente corrompidos. Alguns têm diferenças muito mínimas. ou seja, ou seja, para ele, a falha em uma letra no livro de Mateus deixa o manuscrito corrompido para a análise do livro do Apocalipse. E em nenhum momento ele esclarece que há manuscritos perfeitos em vários livros do Novo Testamento. E ele esclarece que a metodologia é subjetiva, que depende do gosto pessoal do crítico textual. Não é algo perfeito. E toda a evidência interna é subjetiva. Então, a evidência externa e a evidência interna, esses dois, não são exatamente perfeitos. Aí ele diz que os manuscritos mais antigos devem ser preferidos. Os manuscritos geralmente são preferidos. os manuscritos mais antigos geralmente são para serem preferidos. E nós já fizemos um vídeo explicando que esses manuscritos são os piores pela grande quantidade de erros e contradições que o texto deles tem. Alguns desses manuscritos que são mais tardios são realmente manuscritos muito, muito bons. E, claro, que a maioria dos manuscritos mais antigos vão ser melhores do que aqueles manuscritos que vieram depois. Veja sim que essas coisas são um tanto subjetivas. Mas não são totalmente subjetivas. Aí ele diz que o manuscrito com pedigree comprovado deve ser preferido. Manuscritos que eles podem aprovar com a apresentação de um pedigree a outro manuscrito forte deve geralmente ser preferido. Perceba que o pedigree do manuscrito tem relação com o gosto pessoal do crítico textual. Mas uma vez escolhido e adivinha só os manuscritos mais antigos são escolhidos para ter o pedigree mais alto aí eles complementam dizendo que isso é comprovado. Aí eles dizem que os manuscritos devem ser pesados não contados. Os manuscritos devem ser pesados não contados. Em outras palavras aquilo que nós estamos falando é isto aqui. um manuscrito bom muito importante é mais digno cem vezes do que aquele que não é tão bom e não é importante. E não importa se eu tenho milhares desses manuscritos que têm esse tipo de palavra se eles são manuscritos que são manuscritos tardios que não têm um pedigree que não têm então um pedigree mesmo aprovado e eu tenho um manuscrito aqui que tem então um pedigree e é muito mais antigo e é óbvio que a leitura deste aqui deu origem a esta leitura aqui. manuscritos devem ser pesados e não contados pronto agora já é possível jogar todos os manuscritos que eles quiserem fora basta dizer que o que eles mais gostam é mais pesado tá lembrado que pesar o manuscrito é subjetivo? nós explicamos isso no vídeo que nós fizemos sobre o final de marcos versões antigas devem ser preferidas e a parte dos manuscritos nós também deveríamos estar olhando a versões antigas e as versões mais antigas ou traduções devem ser preferidas como o número de manuscritos que eles atribuem peso e pedigree é muito pequeno quando muito eles conseguem 15 manuscritos aí eles precisam se subsidiar de outras fontes então eles vão atrás de versões antigas novamente tudo o que eles preferem tem relação com o gosto pessoal deles da antiguidade mas vamos a uma consequência prática da aplicação desse princípio para melhor compreensão do tema esse exemplo está no nosso livro em marcos 1 39 os manuscritos dizem que Jesus estava na galiléia ninguém tem dúvida na passagem paralela de mateus 4 23 os manuscritos dizem que Jesus estava na galiléia novamente ninguém tem dúvida e na passagem paralela de lucas 4 44 onde Jesus estava pois é 94,5% dos manuscritos dizem galiléia então nós temos 4,1% dos manuscritos que dizem que Jesus estava na judéia como esses 4,1% dos manuscritos são mais antigos aí eles dizem que esses manuscritos tem um pedigree comprovado que seriam os melhores então eles tem de preferir e o pior de tudo que eu não acho inapropriado chamar de perverso e herético eles tem de preferir retirar a harmonia do texto jogar lucas contra marcos e mateus eles tem de escolher a leitura mais difícil então eles colocam judéia em lucas 4,1% dos manuscritos dizem que jesus estava na judéia é isso que quem segue o texto crítico que no nosso caso é o iago e o doutor wallace quer que você ache correto o iago também fez um vídeo em que ele tirou um verso da bíblia quando o iago fez um vídeo para responder a pergunta se cristão poderia divorciar ele citou mateus 19,9 então ele diz que existe uma adição de alguns poucos manuscritos existem alguns manuscritos que adicionam e quem casar com a divorciada comete adultério mas isso é uma adição de alguns poucos manuscritos que não tem muita relevância para o texto a crítica textual não interpreta que isso é fidedigno ao que está realmente nos originais autógrafos mas o percentual de manuscritos que apresenta esse verso é de 99,5% portanto o iago desprezou 99,5% dos manuscritos chamando de pouco e seguiu apenas dois manuscritos o codex aleph e o d chamou todo o resto o que inclui o codex vaticano o codex b de poucos João capítulo 5 versos 3 b até 4 1 Timóteo 3 16 João 1 18 João 7 53 a 8 11 o doutor Wallace também abordou João 5 3 e 4 todos então sugerem que João não escreveu esses três versos quando o P66 P75 o sinaítico e o Vaticano quando esses quatro concordam numa palavra eles quase sempre vão realmente concordar com o texto original eles não são simplesmente antigos eles são extremamente importantes e ele declarou que esses versos não são autênticos e eu penso que é muito mais claro que esses versos não eram autênticos mas a última parte do verso 3 só 0,7% dos manuscritos que não apresentam o verso já o verso 4 0,8% dos manuscritos omitem ou seja 99,2% dos manuscritos trazem esse verso em 1 Timóteo 3 16 a palavra inspirada é Deus nós já fizemos um vídeo sobre isso mas os melhores manuscritos alexandrinos que também são manuscritos muito antigos para essas passagens tem então a palavra aquele que que é às vezes traduzido como ele e ele mesmo diz que hós significa hu mas que comumente é traduzido como ele por que será mas por que que comumente é traduzido como ele porque hu que é o sentido correto de hós não faz sentido então aquele que é provavelmente autêntico é confirmado tanto pela evidência externa quanto interna Deus é uma corrupção antiga da ortodoxia perceba que ele cogita uma citação só para tentar consertar o erro gramatical e ele mesmo diz que hós significa hu o doutor Wallace também acha que podem não ser inspirados os versos 43 e 44 de Lucas 22 ele também negou a inspiração com base em 1,3% dos manuscritos veja portanto que na percepção do Iago e do doutor Wallace o novo testamento está cheio de versos que não são inspirados eu não creio na doutrina da preservação das escrituras eu não posso dizer exatamente o que a palavra de Deus diz em cada lugar e caso você Iago não mude de opinião eu tenho uma pergunta para te fazer você recomendaria uma bíblia sem esses versos a bíblia das testemunhas de Jeová não tem o final de Marcos e a passagem da mulher adúltera e por mais absurda que seja a posição do doutor Wallace ele apenas está sendo coerente com o texto grego que ele segue que é o Nestlé Alland 28 isso nos obriga a sair do muro você Iago pularia a passagem da mulher adúltera se fosse pregar também que fique claro neste vídeo que eu não estou lançando dúvidas sobre as escrituras não ao contrário eu estou mostrando que ficar com as evidências dos manuscritos implica em crer na preservação do texto implica em crer que o texto foi preservado portanto nós temos e eu ofereço uma alternativa a família 35 em que nós defendemos expressamente a preservação do texto do novo testamento e trazemos bases objetivas para isso caso você queira essa alternativa o nosso livro se chama família 35 texto original do novo testamento exposições de evidências Deus preservou o seu texto obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo